3, 2, 1, 2 Como é linda essa cidade Quando é festa me engana As garotas se arrumam Bate forte o coração Eu engraxo minha bota e quebra a aba no chapéu Eu também sou uma estrela, quero brilhar neste céu Ei, 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 nesta festa linda Do amor eu quero ser um campeão Ei, 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 menina linda Com o prêmio eu vou ganhar seu coração Nesta festa tão bonita onde explode o amor Ninguém quer ficar parado, ninguém quer ser perdedor Sou dinheiro apaixonado, sou robó e eu sou boente Na disputa do amor, quero ganhar o primeiro prêmio Ei, 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 nesta festa linda Do amor eu quero ser um campeão Ei, 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 menina linda Com o prêmio eu vou ganhar seu coração Um minuto de silêncio, todos de chapéu na mão Faz lembrar de Zé do Prato, sua linda opção Uma história tão bonita, mas a vida tão pequena E será sempre lembrado na magia da arena E será sempre lembrado na magia da arena Ei, 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 nesta festa linda Do amor eu quero ser um campeão Ei, 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 menina linda Com o prêmio eu vou ganhar seu coração 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 Obrigado.